Com certeza, o sentimento que a gente chega no final de uma festa dessa é, por um lado é cansado, olha pra cara de vocês aqui, né? Por um lado é cansado, mas é aquele cansaço bom de quem alguém disse, olha, nós trabalhamos, mas valeu a pena o trabalho. Isso que você falou, com certeza, tem sempre coisas pra gente poder aprimorar, né? Vejam, acho que cada ano é um desafio. Padre Alceuvão, inclusive, fala do tamanho da equipe para o tamanho da festa, o quanto precisa encorpar mais, né? Mas essas pessoas que trabalharam aqui, 40 pessoas, aqui no sistema rural, éramos quanto? 18. 18 pessoas, quer dizer, só no sistema... Proporcionalmente maior, mais do que na paróquia. Mais do que na paróquia, né? Então, com certeza a gente precisa melhorar, eu acho que foi um ganho a missa ter ido para aquela esquina. Dali nós olhávamos a praça aqui cheia e um pedaço grande da... Era isso que eu queria até lhe perguntar, o senhor que estava lá no palco, dava pra ver realmente a dimensão do tamanho da processão? Sim. Aliás, da de quem está na missa? Sim. A gente consegue enxergar tanto quem está na Seridó, quanto a parte que está aqui na praça, né? Claro que uma parte grande das pessoas que estão... Uma parte grande das pessoas que estão na processão não fica para a missa. Por exemplo, tem gente que já participou dos outros horários de missa, por exemplo, aqueles ônibus de Natal que estavam aqui. Eles participaram da missa de manhã. O padre Gley perguntou, quem é de fora? Tinha muita gente de fora. Depois, tem pessoas que vêm só por causa da processão, já seguiram de direção à ilha. Mas nós atingimos um público grande. Tivemos ainda a dificuldade de combinar o som. E eu sempre digo que esse negócio de som, aquilo que eu falei lá, é igual criança em casa quando recebe visita. É bicho amostrado. Você vê que no finalzinho, quando estava acabando o som, você acertou, né? Mas, com certeza, a gente já vendo isso para o ano que vem, a gente já tem como aprimorar. Mas o sentimento é um sentimento de dever cumprido, de que a paróquia, vocês, deram o melhor. E lembrando que a festa de Santana não é somente a festa da catedral, não é somente a festa dos católicos, é a festa de toda a cidade. Então, a mudança do local da místia de encerramento veio para ficar, na sua opinião? E a tendência é que apenas existe esse aprimoramento do som, de outras questões? É, talvez, num próximo momento, talvez os carros do som, que vai gerar, não deva ir na procissão, já deva ficar. E, a partir dele, gerar para os demais carros que estão na procissão. Ou ter um trio que siga na procissão e deixar esse já fixo aqui. Esse momento da volta para acertar, e vocês sabem que o som sempre precisa regular. Mas, chegamos ao fim. Doutor, eu queria que você falasse um pouco desse momento aqui do pavilhão cultural, que a gente encerra com o Padre Gleiber, né? Hoje, fazendo um show maravilhoso aí, para todas as pessoas que estão ainda aqui no pavilhão, ao lado da catedral de Santana. Olha, vocês lembram que, quando eu cheguei aqui, normalmente a missa encerrava tudo. Depois da missa, não tinha mais nada, não é verdade? E agora tem crescido a nossa festa. Vejam, por exemplo, o pavilhão, o quanto tem crescido o número de pessoas. Por exemplo, o pavilhão, normalmente, terminava aqui, umas 11 horas. E eu saí, ontem, ontem, daqui, 1h30 da manhã. Ontem eu saí meia-noite, mas disse que até 1h30 tinha 2 horas. Joelma saiu carregada de 2h da madrugada. Jesus do céu, tá assim, olha, que situação, né? Exagero, Eduardo. E hoje, vocês veem assim, já em pleno último dia, a quantidade de pessoas que estão aqui e o show que ainda terá. Então, eu acredito que a gente vai dando corpo à festa. Você já tem uma tradição, eu acho que o que precisa agora é aprimorar essa tradição. Doutor, a parte religiosa, na sua opinião, também foi coroada de sucesso? Sim, eu acho que aquilo que a gente pretendeu, por exemplo, todo ano, as novenas, elas trabalham um tema que é, vira um momento catequético e um momento, uma espécie de um retiro espiritual. Esse ano, a gente propôs trabalhar, a gente se dispôs a trabalhar o tema da sinodalidade, para que a grande massa dos fiéis entrasse nessa linguagem, compreendesse o que a igreja está vivendo. E eu acredito que o tema foi bem trabalhado. Outra coisa, Dom Antônio, que a pandemia trouxe foi a novena de meio-dia, né? No caso aí, ter duas novenas. Essa é uma coisa que também veio para ficar, né? Veio para ficar, né? Veja, o ano passado, nós tivemos três horários, lembra? Meio-dia, cinco horas e sete horas. O ano passado, ela foi pensada na modalidade, porque como era com restrições, né? Não podia, a igreja está lotada, então nós abrimos três horários. Esse ano, já não teve as restrições, então nós tiramos o horário, mas a pedido das pessoas, permaneceu o horário de meio-dia, que é para aquelas pessoas que têm dificuldade de vir à noite, para as pessoas que trabalham, e parece que respondeu a expectativa. O padre, o senhor vão dizer que a igreja ficava completa. O que não é surpresa para ninguém é o quanto a Fecha de Santana, ela tem o poder de chamar pessoas de várias regiões do nosso Brasil. Hoje nós entrevistamos aqui pessoas de Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante, do Piauí, de outros estados, né? O senhor, acredito que seja essa sua sexta, sétima Fecha de Santana? Oitava. Oitava Fecha de Santana, né? Pela experiência que o senhor tem também de conhecimento de festas populares em outros estados. É realmente uma fecha, digamos assim, com dimensões nacionais? É uma festa grande, eu diria. E eu acho que o original aqui dessa cidade é que, considerando a população que nós temos na nossa cidade, que está em um pouco menos de 70 mil pessoas, e olhando o tamanho de uma processão dessa, nós ultrapassamos o tamanho da população. Claro que estamos contando com as pessoas que vieram de fora. Eu acho que é aí que está o original. Por exemplo, quando você olha a procissão de Santa Luzia e Mossoró, ela é maior numericamente do que a nossa. Mas na proporção com a cidade de Mossoró, que tem 300 mil habitantes, aí é outra coisa. Então eu acho que a originalidade é, pelo tamanho da nossa cidade, a quantidade de pessoas... Eu me perguntava como é que Caicó comporta esse povo todo, quando a gente via essa massa. Hoje, quando a procissão estava vindo pela... Celso Dantas, não é? Aquela que vem da São José. Isso. Celso Dantas. Quase chegando, quase chegando, cá na Coronel Martiniano, nós ainda víamos a... Eu acho que um ou dois quarteirões, antes de chegar na Coronel Fabriciano, nós ainda víamos as pessoas descendo pela Avenida do Ceridó. E muita gente cortando o caminho. Quando passava por aqui, que via Santa lá, ou ficaram na esquina do mercado, esperando, né? Esperando voltar. E muitos ficaram aqui também na Praça da Catedral. Sim. As pessoas que queriam ficar sentadas, ficaram aqui na Praça. O governo do estado já se antecipou, né, Sidney? E divulgou uma estimativa aí de 60 mil pessoas na processão de encerramento hoje, da festa de Caicó. O governo deve ter os seus elementos, né? As suas estratégias para chegar realmente a essa conclusão. Ou foi de forma antecipada ou não, mas já houve essa divulgação por parte do governo aí das forças de segurança, não é isso? Isso, é verdade, Marcos. Geralmente, eu já ouvi o bombeiro explicar, né? Eles medem quatro pessoas no metro quadrado e fazem uma conta que vai dar um número aproximado. Mas é muita gente. Mas é muita gente, com certeza. O governo divulgou isso agora há pouco. 60 mil pessoas na processão de encerramento. O governo, através da Polícia Militar ou do... A Polícia Militar. A Polícia Militar. Eles têm um know-how, né? Engraçado que antes da pandemia, as pessoas diziam que a processão tinha 60 mil. Então, de dois ou um, ou o cálculo lá estava errado, ou de hoje está errado. Porque, com certeza, hoje nós tínhamos mais do que antes da pandemia. Eu não questiono o número. Eu digo assim, se antes era 60 e agora é 60, porque hoje tinha mais, né? Então, ou o cálculo lá estava errado, né? Ou esse agora está errado. Mas o importante é saber que tinha uma multidão. Só para fechar, Dom Antônio. Termina a festa de Santana. Nosso Deus Sérgio se prepara para outras grandiosas festas. A Cari está batendo a porta. Daqui a pouco tem Jardim de Ceridó também, né? Isso. Não, porque o Ceridó, maciçamente, as festas de padroeiro acontecem no segundo semestre. Por causa de uma tradição cultural de vocês. Ceridó rural, primeiro semestre, era a época da colheita. Na época da colheita, ninguém podia ir à festa. Então, todas as festas ficavam a partir do segundo semestre. Então, nós temos muitas festas agora. Tem uma festa grande que você lembrou, que é a Cari, Jardim do Ceridó com o Sagrado Coração. Tem poeira, que é no mesmo mês de a Cari. E poeira também tem. Então, agora são muitas festas que temos. Jardim Piranhas também é uma festa grande. Cruzeta, né? São Francisco e Lagoa Nova, por exemplo. Serra Negra também, né? Vai ser em setembro. Acho que em setembro. E vocês imaginem a festa de Santana o ano que vem, que Parigleiro diz que fará, nós vamos celebrar 200 anos da chegada dessa imagem. Então, a festa do ano que vem, com certeza, vai ser em cima desses 200 anos da imagem. Doutor Antônio, a gente vê que o senhor acaba acompanhando de perto a festa de Santana. O senhor está mais presente, está perto do pároco. É devido à grandiosidade da festa, e também por Santana ser a padroeira da diocese? Olha, eu penso o seguinte. É a festa da diocese, é a festa de Romeiros. O bispo tem que ser o primeiro Romeiro. Não tem sentido eu não participar dessa festa. Eu não posso participar da festa de todos os padroeiros. Eu vou o quê? Ou para a abertura, ou para o encerramento, ou no dia da novena. Mas a festa da padroeira da diocese, da cidade que é a sede da diocese, e ela é a expressão da religiosidade do seridó, eu acho que o bispo não faz nada mais, nada menos, do que a sua obrigação estar presente. E está presente em tudo, tanto na parte religiosa quanto na parte social. Eu só não estive presente dois dias aqui. Foi naquele sábado retrasado que eu tive a ordenação de Paulinho em Poeira, em Parelhas. E no dia de Santana, que eu sempre fico em Corrais Novos, porque afinal de contas, é nossa padroeira, mas é padroeira de Corrais Novos também. E que bom, e nós queremos agradecer que o senhor não só está perto do Paroco de Santana, não, mas está perto de nós. O nosso sistema rural, que faz parte da diocese de Caicó. Então, aqui o nosso agradecimento, o senhor como presidente da fundação, a padre Welso, como nosso diretor-geral, padre Alcivan, o nosso diretor local, a padre Edson, a padre Rômulo, que fazem parte da fundação educacional Santana, que faz parte do conselho. A gente sabe que não é fácil. É o comando de quatro rádios. Não é fácil para a nossa diocese. Mas estamos aqui, firmes e fortes na missão, e acima de tudo, de levar a fé da nossa gente, do nosso povo, através do nosso sistema rural de comunicação. Então, Dom Antônio, o nosso agradecimento, de coração mesmo, porque eu sei que o senhor ama essas rádios, e principalmente o senhor gosta de comunicação. Então, o nosso muito obrigado. Viu? É, e entender isso. Aquilo que eu digo não é média. A catedral, as rádios nossas, elas são, na verdade, a catedral de Santana. A catedral é o lugar onde o bispo se comunica com os fiéis. Imagine, se nós não tivéssemos as rádios e o bispo celebrou na catedral. Eu estaria falando para os fiéis que estão na catedral. Quando a gente se comunica pelas rádios, atinge todo o sistema. E se a gente pode usar essa imagem, que o sistema rural de educação é a catedral da nossa diocese, eu digo que a festa de Santana, sobretudo a missa de encerramento, é o grande púlpito. É a grande profundidade que a gente tem que falar para o povo do Ceridó. Antes de encerrar aqui, Diego, o Vale está por aqui. Vamos só pegar um pouco da avaliação aqui do que foi o pavilhão cultural, que esse ano, o próprio Doutor já disse isso, o Paulo Silvan também já disse isso, funcionou. E a gente fica feliz porque a impressão que passa, o Diego pode nos garantir isso, é de que o pavilhão culto de Santana, ele passou por um fortalecimento. E a receita veio para ficar também, Diego. Boa noite. Boa noite a todos da Rural, parabéns pelo trabalho, né? Eu sei que quem trabalha na festa, hoje o dia é assim, é doido que acabe. Mas de felicidade. A gente aguenta mais três semanas ainda aqui. Coisa boa, então, vou convocar vocês para dar um plantão em Acari. mas a festa, ela tem uma particularidade, a festa Santana, que é a distribuição espacial dela. A gente tem festa Santana no pavilhão, na Catedral, na Ilha, na Famuse, na Praça do Coreto, né? Então tem muita gente em todo canto. Acabava que essa distribuição de pessoas fazia com que algumas noites o nosso pavilhão ficasse com o público reduzido, né? Não é que tinha menos gente frequentando a festa. A gente muitas vezes via muita gente na igreja, mas acabava novena, as pessoas iam embora para outras programações, inclusive as privadas. Então, esse ano, Padre Alcivão faz um investimento maior nessa programação do pavilhão cultural e a gente vê aí o resultado. Claro, uma seleção musical especial. A gente sempre tentando atender esse público adulto e idoso, né? Um público muito família também. A gente não percebeu uma programação muito voltada, por exemplo, para o jovem. Mas sim um público adulto e idoso e a gente viu que deu certo. Aparentemente deu certo. A gente, claro, que vai avaliar com as pessoas, com o público e sempre contando com o feedback e a opinião dos ouvintes da Rural também para saber como podemos melhorar. Já começa a pensar em 2023 alguma novidade? Calma, Marcos. Calma. Não seja fechado. Por quê? Vocês já querem combinar a programação? Não, porque em alguns grupos do WhatsApp já surgiram até ideias. Por quê? Ah, por que não traz falando e tal? Por que não traz nerdinha? O povo apressado. Já estão sugerindo algumas sugestões. O povo aveixado. As atrações. Acho que arrisco dizer que, sem ouvir, claro, a comissão ainda, arrisco dizer que a gente precisa ter uma atenção especial pela procissão de Santana. Que não é só a sonorização, não é só a transmissão, mas é um contexto geral, desde o trânsito, desde o acolhimento das caravanas de ônibus, de peregrinos que vêm ônibus, a própria sinalização do espaço, a limpeza, a sonorização. A gente percebeu hoje, por exemplo, algumas pessoas, algumas crianças perdidas, que iam lá pedir para dar o aviso. Então, são algumas coisas para ir ajustando e a gente certamente vai... A gente quer contar com o apoio das pessoas para darem novas ideias de como é que a gente pode melhorar. Hoje eu achei interessante que uma pessoa lá, atrás do palco da celebração, fez, olha, a gente tem que estudar como é que é o Cid Nazaré para saber como é que a gente faz o trajeto dessa proção de uma forma mais viva. Enfim, são sugestões que vêm e a gente vai avaliando tudo isso aí. Eu estou indo agora, essa semana, eu fui convidado a pregar na última novena e na última missa do Bom Jesus da Lapa. É próxima sexta e próximo sábado. E lá também é coisa de multidão. Vamos ver o que a gente aprende lá. E esse um também eu vou pregar em Canidé. Então também a gente vai lá e a gente vai copiar também o que é bom. O que é bom foi feito para copiar, né? Com certeza, né? Diego, obrigado pela sua participação. Um abraço, pessoal. Para você levantar por aqui, né? Antes tem um lanchizinho ali, né? Que é de praxe, que é tradução, né? E já ele vai conversar conosco. Mas assim, enquanto padrão se vale... Mastiga! Porque esse povo é assim... Deixa eu contar para vocês que não estão vendo os bastidores. Eles não deixam a gente nem entrar. Diego entrou com um copinho de café na mão teve que botar o café. Ela já está gelada por causa... Mas é porque a gente acha que entrou aqui e o que quer falar, né? Então tem que vir. Ó, padre Alcivano, eu com a boca cheia de salgadinho ali. É um mundo que está mastigando. E eu nem consegui beber água nem pegar um salgadinho. Esse povo aqui é cruel. Olha aqui. Enquanto o padre Alcivano mastiga, ali mastiga, vamos agradecer aqui ao lado do nosso bispo a toda a equipe, né? Marcos, Sidney, Alexandre, Geraldo, Taísia, Padre Gil, Franci Nilson, Juquinha, João, Júli, Fabiano, Alice, Mongli, Romário, Iane, Anoan, Djalma, Val Fernandes, Mel Foster, Franciston, Alisson. Esses nomes são os que tiveram diretamente. Claro que nós temos Lúcio Alves, nós temos a Virgínio, cada um com sua contribuição. Aos nossos vigias, Rogério e Fabão, o pessoal da limpeza, através de Fatinha, através de Suene, enfim. É uma equipe. Eu disse, eu disse, eu disse 18, Dom Antônio, mas são 22, viu? Calculei aqui. Então, é toda uma equipe. Eu não gosto de usar a palavra eu. Se a gente analisar, nunca devemos estar dizendo eu, é o nós. para que tudo dê certo, é preciso trabalhar em equipe. E através de trabalhar em equipe, que tudo pode acontecer e tudo pode dar certo. E essa equipe, eu digo muito, Dom Antônio, que ela veste a camisa, faz acontecer, mesmo diante do cansaço, a gente chama, e todo mundo está presente, e cada um faz o seu trabalho. Então, o nosso muito, o nosso muito obrigado mesmo, de coração, a cada um, pelo esforço, e pelo trabalho realizado. Cada um com seu perfil, cada um com seu estilo. Mas aqui, cada um faz a sua parte. E faltou agradecer a você, né, Joel Andressouza, colocar na lista aí, que com certeza, sem dúvida nenhuma, tem sido uma grande gerente, a gente sabe da dificuldade que é comandar uma equipe de, cada um com as suas ideias, com as suas cabeças, com os seus pensamentos. Então, parabéns a você, Joel Andressouza, a gente quer agradecer aqui também, todo o carinho que você tem por essa equipe, por essas emissoras, e comandando com muito sucesso, ao lado do Antônio, do Padre Alcivão e do Padre Elson, também essa cobertura da festa de Santana, viu? Muito obrigado. Ela é uma gerente de peso, em todos os sentidos. de vez em quando se estresse, mas é gente maravilhosa, viu? É uma se estresse, eu nunca vi. Mas parabéns, a gente merece realmente também lhe homenagear, né? Para a Silvão. Já mastigou, Padre Silvão. Depois de comer umas coxinhas deliciosas do Sistema Rural de Comunicação. E eu estou só olhando, que eu não posso comer ainda aí. A gente quer agradecer, a gente quer lhe parabenizar, para o Silvão, sinceramente, de coração, porque não é fácil comandar uma festa como essa. O senhor citou que são 40 pessoas por trás dessa organização, que, como o nosso vídeo já disse, que tem que ter mais gente, para realmente atender a demanda dessa festa. Parabéns, acho que a nossa palavra hoje é gratidão, e parabéns aí pelo sucesso da festa, Padre. E eu dizia, né, há pouco, que eu acho que a pessoa que mais hoje está agradecendo, né, esse encerramento, é o senhor, com certeza. Boa noite aos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Com certeza, quando a gente chega a esse momento, a gente respira um pouco mais aliviado, mesmo que depois tenhamos outras demandas ainda, ao longo da semana, mas, eu creio que, aquelas pessoas que me encontravam, parabenizavam, no pavilhão, a festa, eu sempre recordava de que, por trás, né, de mim, tem um equipe, né, uma comissão de uma festa, que, eh, programa, que pensa, desde o mês de abril, que nós nos reunimos, nos sentamos, para programar, para pensar, né, eu creio que, a grande ousadia da festa desse ano, foi a Feirinha de Santana, né, essa foi a ousadia maior que nós tivemos, né, e até no primeiro momento, a comissão ficava muito receosa, né, de como é que isso vai acontecer, né, será que isso vai dar certo mesmo, né, o povo vai invadir, não é habitual, não, a gente precisa acreditar que a coisa pode acontecer, né, então, eu creio que, né, de quarta para quinta-feira, foi esse momento mais tenso, né, né, Diego, que está aí, né, junto conosco, nessa preparação, nessa programação, né, Fábio Roncalo também, ou seja, era uma preocupação de que, né, pudesse dar certo, de que ela pudesse funcionar, né, viemos aqui, né, tantos dias antes para ver onde é que tem sombra, onde é que a sombra vai, onde é que a sombra não chega, né, onde é que cabe uma tenda, né, os arquitetos fizeram um trabalho aqui, muito bem feito, Emmanuel e Eduardo, né, fizeram um trabalho muito bem feito, vieram aqui com a mesa para, né, fazer, né, a medição, quantas mesas cabiam aqui no espaço, onde é que podia colocar uma mesa, então, a feirinha foi aquilo que mais, né, ouçou, aquilo que mais, né, nos deixou preocupados, mas, por exemplo, o aplicativo, né, para comprar mesa foi muito bem aceito, né, as pessoas que chegavam na secretaria da paróquia, e não houve aquele problema, de você estar com mesas pela madrugada, para entregar isso ao povo, né, pessoas que pagavam alguém para vigiar a sua mesa, o seu espaço, não deu esse problema, todo mundo ficou consciente de que, eu vou comprar a minha mesa, eu posso chegar às 10, às 11, às 12, vai estar lá a minha mesa, né, tranquilamente, e isso a gente viu que, foi muito bom, claro, que, observamos alguns pontos que precisam, aperfeiçoar, melhorar, né, foi a primeira experiência, assim, nesse formato, mas, nos ensinou que é preciso ver alguns pontos que, então, com certeza, não é, a festa, ela foi transcorrendo, né, tranquilamente, não é, foi muito importante essas parcerias que apareceram para o pavilhão cultural acontecer, né, há três anos que a referência, a comunicação, vem, né, nos dando essa assessoria de elaboração do projeto, né, de preparar, né, toda essa parte de mídia da festa, de comunicação da festa, né, para que fique uma comunicação padrão, a informação padrão, então, veja que, a festa, ela vai dando seus passos, né, aquilo que eu dizia, que é preciso planejar tecnicamente e profissionalmente a festa, eu creio que passos estão sendo dados, né, a gente vai começando a colher, né, os primeiros frutos, claro que precisa melhorar, né, precisa ainda mais do apoio do poder público, municipal, estadual, federal, para fazer ela realmente num formato, né, que tenha, né, a cara da feira de Santana, né, da Cavalgara de Santana, mas aí, estamos, né, já nesse momento final, e com certeza, as críticas construtivas serão muito bem-vindas para a gente analisar, pensar e melhorar para o próximo ano. Só para fechar, eu sei que o cansar também já bate um pouco o Dom Antônio Padrão Sivan, mas quando você fala, por exemplo, em pontos que pareciam ser melhorados, queria que o senhor explicasse, fosse, digamos assim, mais direto nesse, o que o que o senhor acha que pode ser melhorado para 2023? Olha, veja bem, vocês ouviram agora há pouco o Diego Vale dizendo, né, que é preciso observar como acontece o Silvio de Nazaré, não é, como é que é que a procissão, ela pode ser melhorada, o Antônio disse que vai agora a Bahia, né, lá para aquele santuário lá da Lapa, que é também o Banho da Lapa, não é, a gente vai vendo, né, algumas coisas que, que acontecem aí nessas grandes festas, e vai tentando procurar fazer também, não é, com que isso aconteça, né, por exemplo, na feirinha, que a gente pode observar, é que, a gente precisa aperfeiçoar a questão, não é, da segurança, não é, dentro do contexto da feirinha, não é, é, e outras coisas mais, não é, que a gente vai, vai observando, por exemplo, Silvio, a própria praça aqui da Catedral, ela não ajuda para um evento de multidão, porque é um calçamento bastante regular, quando está cheio, as pessoas, como diz o Matuto, as pessoas saem tropicando, nesse, como é, desníveis que tem aqui, com aquele projeto que foi apresentado, agora a praça será mais plana, então, quer dizer, é uma coisa que, para o ano que vem, já vai inovar, né, essa partida de acessibilidade, é realmente importante, não é, a esse projeto, né, vamos torcer que ele se concretize, né, porque vai melhorar a acessibilidade, espaço na praça, e também, esse pavilhão cultural, nessa modalidade, as pessoas começaram a dizer, não pode mais cair o nível, tem que, agora, tem que manter esse nível, né, então, nós vamos ter, né, que nos virar, né, nos 30, e buscar as parcerias, né, que são necessárias, por exemplo, a gente conseguiu, nessa parceria, né, de emendas positivas dos deputados, que a gente ainda não tinha, é, captado que isso era possível, né, eu creio que, para o próximo ano, qual é o deputado que não quer, né, destinar uma emenda impositiva, para essa festa, para esse pavilhão, eu creio que há interesse. É, e aí, até explicando que, a função é, sobretudo, não é para, não é o deputado destinar dinheiro para a igreja, é destinar dinheiro para a cultura, que a igreja está promovendo. É, quantos artistas não passaram por aqui, através dessas emendas impositivas, né, isso é importante, porque até mesmo o projeto da Fundação, José Augusto, também não fica nada para a igreja de dinheiro, né, ou seja, todo aquilo que é investido na, no projeto, né, ele fica, é, gasto com isso que a gente está vendo aqui, estrutura, som, pagar cachê de artistas, né, a paróquia não recebe, a paróquia usufrui disso aqui, barracão de comidas, né, aquilo que a gente pode vender, isso, o povo está aqui, então, está comprando, a gente está, né, angariando com isso, mais diretamente, né, das emendas, diretamente do projeto, a gente não, a paróquia não recebe, proporciona para, não é, poder reverter nesses momentos, né, com as comidas, né, o sorteio, isso aqui que movimenta o pavilhão, então, isso é bem claro, né, para não pensar que foi destinado 130 mil reais, e a paróquia ficou com isso aí, não ficou não, né, foi para pagar os artistas, a estrutura de, né, que a gente vai ter... E ao mesmo tempo se promovem os artistas da terra. Exatamente, porque eu acredito que uma das classes mais prejudicadas, os profissionais mais prejudicados na pandemia foram os artistas, né, e houve um grito deles em relação a isso, então, é importante pensar nesses artistas, promover esses artistas, né, buscar esses recursos para eles que têm família também, né. E eu digo mais ainda, Joema, isso é um tempo de pandemia, mas hoje, já não temos esse cenário, é sobretudo promover a cultura local, né, promover as pratas da casa, né, e claro, e nós sozinhos não teríamos conta, quer dizer, com essa participação dos deputados, isso é possível. E, padrasto da ontem, a gente via essa diferença, a gente do sistema rural do comunicar, a gente sentiu essa diferença, porque dos outros anos, a gente olhava, cadê as pessoas do pavilhão, para até a gente conversar, entrevistar, foi uma diferença enorme, até para a gente, não tem mais quase ninguém nos anos anteriores, né, mas esse ano realmente conseguiu segurar o público, até a madrugada, né. Com certeza, né, a escolha dos artistas, dos cantores, foi fundamental para isso acontecer, né, os artistas daqui, da terra, os que, né, participaram, né, vindo de fora, o Quinteto Violado, Flávio Leandro, primeiro, né, então, isso foi fundamental, sobretudo por quê? Para proporcionar um ambiente familiar, nós sabemos que aqui, né, o ambiente é mais para a família, né, mais para os adultos, mas, tendo boa música, de qualidade, né, então, a coisa favorece, né, e a gente vendo aqueles empresários, né, que começaram conosco, aquela primeira, primeiro projeto, né, permaneceram e outros se agregaram, ou seja, seria muito bom que cada vez mais em Caicó, os empresários enxergassem, né, esse projeto, que pudessem realmente acreditar, né, que ele pode acontecer, que ele, né, vai ter o retorno, né, do seu ICMS, que é repassado para o governo, e acreditar, né, então vocês viram que mais empresários entraram, né, nessa dinâmica, né, então, isso é importante, né, entender, às vezes o empresário não entende, mas o seu contador vai entender, e o contador vai realmente entender de como é que isso é bom para promover a cultura, e sobretudo, né, para mostrar a sua marca, a sua logomarca, né, durante as transmissões, o pavilhão, né, tudo isso. Quando o senhor fala, por exemplo, da necessidade de ter um apoio mais, maior do poder público, esse ano, o senhor gostou do apoio do poder público? Sim, né, porque eu até me surpreendi quando o doutor Tadeu me chamou na prefeitura e disse, padre, eu tenho aqui uma emenda de Vivaldo Costa, impositiva, e eu quero dividir com o senhor essa emenda para você usar no pavilhão cultural, né, então, eu fiquei, né, surpreso, porque ele teve essa ousadia, né, ou melhor, essa generosidade de partilhar comigo, né, então, destinou, era 200 mil, ele deixou 100 aqui, né, para o pavilhão cultural e utilizou os 100, né, lá na parte, né, que a prefeitura, né, e também, quando eu percebi que eu digo, opa, isso é possível? Então, eu liguei para Francisco, Francisco, isso aconteceu aqui? Não, tranquilo, também eu tenho aqui um recurso, vou destinar, que o de Francisco, o quê? Foi para proporcionar a parte de segurança, né, a parte de gerador, né, tudo isso, né, e a de Vivaldo para as atrações, né, culturais. O projeto da Fundação José Augusto vai ser para bancar mais parte de estrutura, som, palco, luz, né, essa parte, e alguns cachês. Também o Sesc, que também entrou como parceiro mais uma vez, Sistema Fé Comércio, que já fazia parceria conosco, e esse ano, prontamente, né, o diretor disse, sem problema, a gente vai manter a parceria novamente, né, com a festa. Então, tudo isso, né, agregou, somou, para que a gente pudesse, né, dar essa cara ao pavilhão cultural.